Isso aqui é a Ariane Gomes Sentou e gostou, quicou e gostou Rebolou pro chefe, chamou de amor Senta, 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 vai Senta que eu sei que tu gosta Senta, 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 vai E sabe aonde, né? Senta, 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 vai Senta que eu sei que tu gosta Senta, 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 vai E sabe aonde, né? Isso aqui é a Ariane Gomes Isso aqui é a patroa, hein? E ela me chamou e falou que gostou E quer mais de novo Eu falei calma amor, espera por favor Deixa eu respirar um pouco E ela sentou e gostou, quicou e gostou Rebolou pro chefe, chamou de amor E ela sentou e gostou Quicou e gostou Rebolou pro chefe, chamou de amor Senta, 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 vai Senta que eu sei que tu gosta Senta, 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 vai Não sabemos, né? Senta, 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 vai Senta que eu sei que tu gosta Senta, senta, vai Senta, 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 vai Senta que eu sei que tu gosta Senta, 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 vai Não sabemos, né? Senta, 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 vai Senta que eu sei que tu gosta Senta, 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 vai Não sabemos, né? Isso aqui é a Ariane Gomes Isso aqui é a patroa, hein?